Para lá meus amigos, SHG ainda está na área e eu vou falar dele aqui nesse momento Teve umas publicações hoje ali que já dá para trabalhar mais um assunto Salve, salve amigos da criptomoeda Joe Cripto na voz, editor desse canal The Cripto News Vamos com mais um vídeo E tem vídeo de SHG aí assim como ontem teve e hoje também tem Então você inscreva-se no canal aí para acompanhar os conteúdos, beleza? Ative as notificações aí para quando sair o SHG aqui no canal Você está extremamente ligado Sendo assim, vamos lá, vamos falar do SHG Você já é inscrito, se tornou membro, você é um cara extremamente topzera Aqui está dizendo aí que determinado local mostrando que o SHG aí Está numa região de acúmulo para uma explosão próxima Bom, é, né? SHG subiu, subiu, subiu Se encontrando lateral, acumulando talvez, né? E a chance de explodir realmente é interessante Porque vai acontecer algo, né? Está de horário marcado, como eu gosto de falar, né? Vamos dar uma olhada nessa SHG aqui, tá? A galera não tem muito a reclamar O projeto está aí, está se sustentando, está de boa, né? E agora no dia 15 vai ter aí seu lançamento Depois de bastante dias hoje que está na mínima aí da negativação Na mínima mesmo Em sete dias em alta Em um mês legal também, né? E ele considerou esse um mês aqui Que você percebe que estava aí no progresso de alta E de repente está se vendo aí um pouco lateralizando A galera está aguardando aí, né? Está aguardando o dia 15 Vai chegar, vai rolar aí a renúncia Do contrato, né? Algo extremamente marcado em relação ao SHG Que vai fazer com que o SHG aí Trabalhe mais movimentações E a galera já está esperando Inclusive aquela galera lá de baixo aqui Para trabalhar o sentimento Aquela estratégia, né? Marcou o horário, você tem que trabalhar O horário, senão a rapaziada evidentemente vai esquecer Está aí, dizendo que falta nove dias aí Para o SHG começar a movimentar Talvez algo, né? Vai ter o objetivo e tudo mais A galera é bastante de olho nisso, né? Cada vez pessoas, né? Cada vez mais pessoas acabam Acabam conhecendo o projeto O SHG está aí Bom, o SHG evidentemente vai se atualizar Aos poucos, daí depois vai conhecer Exemplo aí Pessoas incríveis Vão chegar pessoas incríveis no projeto Que vai agregar bastante Com o token também, né? E é isso Muita coisa aqui A galera realmente quando vem para comentar Fala mais positivo do que negativo Aquilo não tem a reclamar não, tá? E aqui alguns comentários Que a gente vai ver aqui nesse momento Exemplo, o Luciano Rezende Só alegria aqui Dando ótimo retorno Ótima oportunidade de compra Pois ainda está barato Quem estiver na dúvida Melhor projeto aí De acordo com o comentário do Luciano, né? Aqui, deixando em evidência Os próximos acontecimentos Que está prestes a rolar, né? A galera vem e comenta, né? Vê que tem a galera aqui Do exército do Baby Doge também De olho aí, né? O Jailton E a galera está de olho E nós também estamos de olho Prova disso São os vídeos SHG aqui A galera está sempre de olho aí, né? Assim como vai ficar de olho Nesse vídeo aqui também Vamos lá, vamos ver A galera está de olho mesmo Está aqui o SHG E está aqui, ó Tobias falando que Estamos juntos, né? Um abraço também para Douglas Um abraço aí para Manuel Que acredita que também Vai ter uma decolagem do SHG Um abraço aqui para o Ramalho, né? Falando que vamos para cima aí O mundo gira também Que vai explodir aí o Tolkien Família oficial Realmente se der muito certo aí Coisa que já está dando certo Mostrando que está dando certo Realmente se der certo aí De milhões e milhões Em relação A capitalização de mercado Muita gente vai começar A usar essa estratégia SHG Para criar outros tokens similares, né? O mercado ele funciona assim, tá? Vamos aguardar O família oficial aí, ó Falando que 2023, 2024 Projetos novos mais hype Listagem também Mais de 2 bi de capitalização Será? Jô Silva também aí Falando que o grande dia Está chegando O Everson Nogueira também Acreditando numa explosão Marciano Fernandes Falando que o jogo Está trabalhando muito bem E o Marcelo Dizendo que Tá bom Demais Seu comentário é sempre importante Comente nos próximos vídeos Um abraço Tamo junto É nóis Fui 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 Fui